Bem, a nossa conversa a partir de agora com a Dona Sônia Brasileiro, que nos traz novidades aqui da Siretran, da cidade de Floriano. Dona Sônia, quais são essas novidades? Boa tarde a todos, internautas do 24 Horas, do portal 24 Horas. A terceira Siretran quer informar a todos os proprietários de veículos, principalmente aqueles que têm moto 170 cilindradas, que podem vir até a Siretran para colocar, aquelas que estão atrasadas até 2023, colocar em dias. Encerra amanhã o refiz, que foi prorrogado até o dia 31 de janeiro. Então, essas pessoas ainda têm um desconto de 100%, 100% de moto, até 170 cilindradas. E carros, esses veículos, temos aí ainda também o refiz do IPVA, que é em cima de juros e multas, certo? E pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Também encerra amanhã, dia 31. E o IPVA de 2024, esse também, para você pegar o desconto de 15%, você tem que se dirigir também à Siretran, né? Ou ir a alguma lan house, tirar o boleto, pagar a parcela única para ter o direito a 15% de desconto. Dona Sonia, todo ano, com início de ano, é sempre aguardado aí a famosa anistia nos estados, né? Como é que funcionam essas anistias? Nós teremos, já tem alguma programação, alguma novidade para essa anistia desse ano de 2024? Olha, é isso que eu estou falando. Essa anistia está encerrando amanhã. Nós estamos, foi prorrogado, né? Anistia e moto desde fevereiro do ano passado, que está acontecendo. É como eu falei, 100%, certo? Em cima de todo o débito. Então, o débito até 2023, aqueles proprietários de veículos de moto até 170 cilindradas, Então, vai estar encerrando amanhã, tanto para moto como para veículo, certo? Então, os veículos, os carros, esses têm o desconto, mas em cima de juros e multas, certo? E parcela até 12 vezes, tá bom? Agora, o nosso governo está também dando essa promoção, né? De quem pagar o IPVA 2024 até o dia 31 de janeiro, tem um desconto de 15%. No mês de fevereiro, tem um desconto de 10% e no mês de março, um desconto de 5%. De quem pagar o IPVA 2024 até o dia 31 de janeiro, tem um desconto de 15%.